Só vi que te amava Só vi que te queria Agora é que choro por ver que te adoro e não te volto a ter Só vi que te queria Não te deram logo Quando estavas aqui Estava certa de ti E da tua paixão Desprezei o amor que tinhas para me dar Levei tudo a brincar Mal te dava atenção Só vi que te amava Só vi que te queria E hoje quem sabe talvez seja tarde para me arrepender Só vi que te amava Só vi que te queria Agora é que choro por ver que te adoro e não te volto a ter Só vi que te queria Disse tanta vez De ti não precisava Podias me deixar Que eu nem ia sentir Isso tudo fez Com que tu me deixasses E chorando falasses Na palavra partir Só vi que te amava Só vi que te queria Só vi que te queria E hoje quem sabe talvez seja tarde para me arrepender Só vi que te amava Só vi que te queria E hoje quem sabe Agora é que te queria Agora é que choro por ver que te adoro e não te volto a ter Só vi que te queria Só vi que te adoro e não te volto a ter Só vi que te amava Só vi que te queria E hoje quem sabe E hoje quem sabe talvez seja tarde para me arrepender Só vi que te amava Só vi que te queria Só vi que te queria Só vi que te queria Só vi que te amo Só vi que te queria E hoje quem sabe talvez seja tarde para me arrepender Só vi que te amava